Minha batata cozida, socada, já com todos os temperos que eu gosto, né? Sequinho assim, abrindo e empanando a minha coxa de frango já cozida. Cozinhei cinco minutos na pressão, bem temperadinha, né? Depois deixei ela secar, quer dizer esfriar, né? E vim com essa batata cozida, amassadinha, temperadinha, quer dizer, um purê, sem leite, sem manteiga, sem nada, só com tempero. Tudo frio, né? Esfriadinho direitinho e empanando assim. E agora eu vou empanar ela na farinha, no ovo, para poder estar fritando, ok? Certo? Aí eu vou botando para cá, aí eu vou botar para cá. E assim eu vou deixar de E aí Música Gente, aqui está as nossas coxas de frango empanadinhas, com o purê de batata, né? Agora eu vou passar elas aqui na farinha de trigo, né? Ó. Aí eu vou estar transferindo ela aqui para o ovo batido. Passar elas no ovo. E agora, na farinha de rosca. Ou na farinha de pão, o que você tiver disponível para fazer. Olha, estão bem bonitas, né? Agora é só ir com ela ali para o óleo. Esse óleo já está quente. E a gente vai fazer assim todas e vai fritar. Para você estar aí vendo como é que vai ficar no final. O óleo não está muito quente não, né? Mas está bom assim. Era bom uma panela bem funda, bem cheia de óleo, para mergulhar no óleo já quente. Fica bem melhor, né? Aqui no improviso, a nossa frigideira rasa. Vamos comprar uma frigideira daquela bem funda. Vamos ver como é que vai ficar bem presinha aqui, esse encomendamento. Vamos ver como é que vai ficar, né, gente? Eu acho que vou botar ali no óleo logo, essa também. Tem espaço? Tem que ir chupando aí. Fiz mal a mão. Andou, fez aqui. Vou tirar aquela ali. Pois é, gente. Olha só. Assim ficou nossas coxas de frango. Entendeu? Olha que beleza que ficou essa coxa de frango. Ficou enorme, né, gente? E assim nós vamos servir no nosso almoço. Essa coxa de frango, desse jeito, empanada com purê de batata, né? E essa saladinha, né, maravilhosa, de legumes, que eu fiz para acompanhar, né? E assim ficou a nossa receitinha. Viu? Ó. Não estão bonitas, gente? Essas coxas de frango, desse jeito. Chega uma visita na sua casa, de repente, você quer fazer um prato diferenciado, bonito, né? E gostoso. E aí você aplica essa receita, tá aí, recebendo a sua visita bem mesmo. Gente, vocês que assistiram esse vídeo até aqui, curte, compartilha. Você que não é inscrito no meu canal, no nosso canal, se inscreva para esse canal Vem Crescer. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.